Olá, gente, vai abrir a Barbie ali, uma nuvenzinha, um solzinho de um lado e do outro, gente, pegou a Barbie. A Barbie deve ser normal, né? Aquela que você coloca na água e tal, como todas as Barbies, né? Mas hoje é um pouco diferente o corpo dela. Tá vendo que tem cores? Será que quando coloca na água fica as cores? Agora eu fiquei curiosa. Olha lá, ficou verde em cima, rosa, e mais escurinho embaixo, que legal! Ai, que linda, gente, a Barbie. Tá, agora vai abrir os acessórios que vem no sol e na nuvenzinha. Olha um pentinho dela, uma bolsinha de praia, isso daí é o quê? Que eu nem sei. Olha um chapéuzinho, olha, gente, que bonitinho. Olha, gente, aquilo era uma saia, que linda, cheia de glitter. Olha o óculosinho, olha um potinho, então tem animal, aí, gente, tem um potinho. Ai, parece um xoxãozinho, gente. Eu tinha esse cachorro no Brasil, um xoxão. Ai, ele é tão lindo, cara. Olha a boinha, a esponjinha mágica, né, que passa, assim, nas partes pra poder aparecer mais coisas, tal. O ossinho do cachorro. Olha, vem um potão grandão, o que isso daí é um cano, é? É um cano pra quê? Não sei, ela vai mostrar pra gente agora. Ai, que linda, que linda, gente. Eu quero essa Barbie pra mim, que essa bolsinha coloca todas as coisas, cabe de tudo. Olha até. Ah, vem dois chapéuzinhos, porque é um chapéu pro cachorro, vem acessório pra Barbie e pro cachorro. Olha a saia que eu falei, cheia de glitter, que linda. Olha a botinha. Ai, isso era pro cachorro. Que legal, gente. Uma touquinha pro cachorro, um capuz pro cachorro, gente. Aí ela vem com o gelo pra poder aparecer a tatuagem na cara da Barbie. Mas não é bem tatuagem, mas é meio que uma tatuagem, né? É um coqueiro, gente, tá parecendo, porque significa que é o negócio da praia, né? A Barbie é da praia ali e tal. Não, esse look da Barbie tá muito legal, gente. O que que vem disso daí? Olha, fiquei curiosa da Barbie. Ah, vai ser a piscininha pro cachorro ou pra Barbie? Acho que é só pro cachorro, porque é pequenininha pro cachorrinho. Ai, que legal. Tá, gente, aí vai ter outra nuvenzinha. Ah, o caninho lá que eu falei que é um guarda-chuva. Ai, que legal, gente. Esse guarda-chuva da Barbie. Nossa, amei. Gente, essa Barbie é muito linda. Amei tudo, cara. Ai, que lindo. Olha lá o guarda-chuva. Olha lá o guarda-chuva.